Igreja, pastor Paulo, você não lembra disso não, mas uma vez nós estávamos em uma reunião de pastores e subiu um ancião para pregar e quando eu vi aquele ancião, um homem assim de pouca expressão, foi como o irmão Brando, o irmão Brando também ficou com dó daquele homem, eu fiquei com compaixão dele, mas quando ele terminou de pregar eu estava com compaixão de mim, eu olhei para um pastor que estava do meu lado, rapaz que homem que prega, ele pregou uma mensagem titulada apenas uma migalha, oh mensagem tremenda, apenas uma pedrinha e gulia já é o chão, apenas uma queixada fresca de jumento e aqueles filisteus são feridos, apenas cinco pães e dois peixinhos e mais de cinco mil pessoas, oh glorificado seja Deus, apenas uma vara na mão de Moisés e o mar vermelho se abre!